Salve galera tranquilo, eu sou o Punk, esse vídeo é uma gameplay de abyssal e nesse vídeo joguei com outro combo de skill dele e aparentemente está muito bom. Não é tão que eu consegui ficar tão forte, tipo muito rápido, eu consegui causar muito dano na partida, fora a quantidade de pontos né. Então particularmente eu ainda gosto mais da outra build, mas cada um tem a sua vantagem. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo e se gostar já sabe, deixa o like e inscreve no canal que ajuda demais. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos jogar um pouquinho diferente nessa partida, né, mas vamos ver aqui, é vai ser interessante, vamos colocar uma build um pouco diferente e a gente vai mudar na forma que a gente joga. Pronto. Pronto. Jogar pra tiago deles. Retrana nívelzinho. Itens que eles atrasaram tanto assim pra fazer, atrasaram. Começou no raid. Vou jogar com o Sucker Punch Pra gente fazer umas coisas diferentes nesse jogo Esse jogo Exame View Ai morreu do mesmo passo Tem que ficar de olho naquele Red que vai nascer O Red dele Agora a gente vai ficar jogando na Django dele Só colocando pressão, né? A galinha do nosso time deu uma trollada Fica olhando sempre no minimapa, galera Colocar os 30 pontos Gostaria que não quebrasse, mas... Provavelmente vai quebrar Então eu vou ter que jogar pra frente, ó Por caso que quebrou, a gente vai ter que invadir Pra pegar isso aqui, ó E abriu O farm ali atrás também, né? Tipo, o Red dele, eu não queria deixar pra ele farmar Tipo, ó Tipo, o Red dele, eu não quero saber Boa 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 Peguei Ah Corre logo Meu Deus A gente vai ficar jogando aqui na jungle deles Porque eu não quero que eles cresçam Vai nascer o Blue Quebrou embaixo Ah é Demorou um pouquinho pra fazer Passou agora Mais 20 pontinhos aqui Tch 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 Eu levei Desar vindo em mim Menos o outro Quebramos de novo Mais uma torrezinha E agora a gente vai ficar armando Fora, sai desse cara Não vai crescer não, tem blue deles Meu Deus Tô de olho no minimapa Daria pra matar aquilo ali Mas Que isso, cara Meu Deus Eu tô muito forte Eu tô muito forte Vamos fazer um pushzinho aqui Vamos fazer um pushzinho Tem blue desse lá Tô vendo o minimapa Vamos correr, né? Como que eu não passo na parede isso aí? Tem red Colocou 26 lá A gente coloca mais 24 aqui Vamos agora lá no Raikosa, né? Cai de olho que provavelmente Aquele single vai farofar pra caramba o Raikosa Falei Era de se esperar já Que ele ia farofar A gente coloca mais uns pontinhos lá no meio E que partida foi essa, guys? Novo combo de skill do Do Dobsol? Será que esse combo Tá mais broken que o outro? É isso aí. Puxa, morreu no Jack. Ah não. Puxa, morreu no Jack. Que partida foi essa, guys? Acho que a gente deu muito dano, hein? Colocamos muitos pontos, demos muito dano e subimos de nível muito rápido. Acho que a gente já pegou nível 15, sei lá, uns 4 minutos, não sei. Vou dar uma olhada. 464 e 69 pontos em uma partida ranqueada, guys. Que isso, véi. 110k de dano. Meu Deus, véi. O boneco tá extremamente broken. 29 nocauts. Muito bom. Galera, esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, deixa o like, escreve no canal que ajuda demais. E vem batalhar com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.